A CIDADE NO BRASIL Só levantem a mão, quem já leu este livro? Paulo Estevam Eu não vou fazer spoiler deste livro Mas nós precisamos refletir em cima deste livro E de algumas das lições de Paulo de Tarso Este livro é dividido em duas partes A primeira parte fala de um homem salvo de Tarso Muito parecido com cada um de nós É um homem voltado para o ter Vaidoso, orgulhoso Cheio de egoísmo Focado na sua carreira Focado na perseguição aos cristãos Porque ele acreditava piamente no Senhor dos Exércitos Essa era a visão de Paulo de Tarso Ao ponto de tratar os homens do caminho Como aqueles que seguiam o carbo inteiro Tratando de forma depressativa Do outro lado temos Paulo de Tarso Humilde Um homem focado na transformação de si mesmo Buscando através do Evangelho Transformar-se Através do que? Do amor Através da doação de si mesmo Através do amparo os semelhantes O primeiro busca a glória humana Lembramos que os grandes lutadores em Roma Quando ganhavam uma contenda Ganhavam uma coroa de loucos Não era assim? O outro Paulo de Tarso Passa a compreender que não é a coroa de loucos Que leva a glória em nosso Senhor Jesus Cristo E sim a coroa dele Espírito É preciso lutar Para vencer a si mesmo É preciso transformar É preciso mudar E todos nós sabemos nessa sala O quanto é difícil Transformar-nos a nós mesmos É um esforço Que cabe a cada um de nós Não adianta eu me esforçar pela luz Ela tem que se esforçar por si mesmo E isso é tão verdade Que desde o momento que nós nascemos nesse mundo Nossa querida Mãezinha Nos oferece um seio Com todo amor e com todo carinho Mas se a criança não exercer O seu esforço para sugar o leite Ela vai falecer Hoje eu quero me ater Não na visão de Salmo de Tarso Não na visão de Paulo de Tarso Mas no momento crucial Da sua transformação E a primeira palavra Que Jesus dirigiu a ele Como conselho Como alerta Ele diz assim Não recalcitres Outros animais Não recalcitres Outros animais Parece uma coisa difícil Para nós compreendermos Mas nós vamos tentar Interpretar tudo isso Nós fizemos Irmão Francisco Cândido Xavier Num livro chamado A Sombra do Abacateiro Numa visão grandiosa Da missão evangélica Daquele dia Ele nos traz uma parábola Que é mais ou menos assim Um aprendiz de pastor Chega o mestre pastor Ele diz assim Mestre Vejo que tu cuida De todas as ovelhas E tens um cuidado Muito carinhoso Com todas elas Mas se uma dessas ovelhas Cai no buraco O que tu fazes? Ora meu querido Eu a retiro do buraco E se ela Se fere E estiver sangrando Ora Eu cuido Da ferida Questionou Mais uma vez Outra vez Até que chegou A um ponto Que ele vira Para o seu mestre pastor Mestre pastor E se por acaso A ovelha Foge Léguas e léguas Diz que o pastor Olha para todas As suas ovelhas E diz assim Ah meu amigo Eu não posso Abandonar O meu rebanho Então Eu envio O cão Diz naquele dia Que Chico percebeu Que todo mundo Ficou com uma cara De interrogação O que é O cão? E Chico Diz assim O cão Meus filhos É a dor De os filhos Não recalcíte-os Contra os anilhões Não volte Às postas A vontade Do Senhor Não opor-se A vontade Maior Em 1980 Algo que já Compartilhei Com amigos Queridos Nessa casa Eu frequentava Uma outra Casa espírita E um colega Nosso De Boe Que era O jeque Daquela época Uma pessoa Um homem Eu tinha Em 1980 23 para 24 anos Ele já era Um senhor Para mim Um senhor De 44 anos Mas 44 anos Um homem jovem Eu posso dizer Isso tudo Porque hoje Tenho 66 anos Vejam bem Um homem alegre Sempre Falante Comunicativo De repente A vida Que traz Um dos Transtornos Uma das Maiores Dores Que um ser humano Pode ter Ele era pai De três filhos O primeiro gênero Sofreu um acidente E morre Um acidente De casa Ele se revolta De tal forma De tal forma Que ele não consegue Pensar Que ele ainda tem Uma esposa Que ele ama E duas filhas Que ele ama Ele fica apegado Aquele jovem Que morreu E vai se transformando Para pior Angústia Rancor Por quê? Porque nós não aceitamos A vontade Do Senhor Mal sabemos Que Deus escreve Certo Por linhas Tornas Já diz O que é? E ele foi se revelando Foi se revelando Ao ponto De começar A ficar Num estado De Angústia Tal Que a esposa Ficou preocupada Tão preocupada Que procurou A responsável Para aquela Casa Espírita Ela chamou Ele Conversou Com ele Mas mesmo Assim Ele não se Nome E ele continuava Amargurado E aquilo Ia corroendo Porque imagine Uma pessoa Ficar tão Depreciativa Angustiada Entrando num estado Depressivo Enorme A esposa Procura de novo A dirigente Da casa E fala Eu não sei Mais o que fazer E ela Diz assim Pois então Eu vou ligar Para a operada E vou ver Se eu consigo A oportunidade De ele ir Conversar Com Chico Quem sabe O Chico Porque Isso é uma caridade E assim Ele se dirige A operada Vai em operada E chega lá Os companheiros Convidam ele Para sentar Num banco Como aqueles Estilados Sem imposto Porque Chico Estava Tinha uma salinha Que ele fazia Um receituário E depois Ele atendia Determinados casos Ele senta Num banco Tem um senhor Do lado dele Que seria o segundo A ser chamado E o primeiro Da fila Com um tique nervoso Um tique Que não parava O tempo Vai passando Se eu sentar Perto do meu amigo Elias Aqui presente O tempo passa Eu começo a conversar Com ele Viro para esse companheiro E pergunto O que ele traz aqui O companheiro Vira para ele E fala assim Eu perdi Dois filhos Naquele momento Ele me contando Depois Ele fala assim Paulo Quando eu escutei Aquilo Algo mexeu Profundamente Dentro de mim Continuamos A nossa conversa Vamos conversando E aí Acabamos Interagindo Com o primeiro Que seria o primeiro A dizer Atendido Com aquele tique nervoso Aí ele pergunta Os dois perguntam Para ele O que te traz aqui? Vira o homem E diz Eu Com minha esposa Minha sogra E meus dois filhos Fomos de carro Para o Rio de Janeiro Visitar meus pais Era a férias Das crianças E eu Tinha que voltar Na segunda-feira Para poder trabalhar E voltei de avião Minha esposa Voltou na quarta-feira Mas infelizmente Eu perdi toda A minha família Num acidente de automóvel Na Rodovia Presidência Esse amigo Disse para mim Assim Paulo Naquele momento Eu perguntava Para mim mesmo O que eu estou Fazendo Aqui? Isso se chama Empatia Que é algo Que falta A cada um de nós Porque no fundo Nós pensamos Em quem? Se não em Nós mesmos Nas nossas Dores Nas nossas Angústias Isso Passa a ser Até o Conforto Sabe por quê? Porque se existe Alguém Que a gente Mais agride São aqueles Que estão Dentro Da nossa Própria Casa Porque nós Sabemos Que eles Não vão Nos adornar Nunca E ele Dizia Paulo Eu não sei Mais o que fazer Eu não sabia O que fazer E aguardou Um momento E foi conversar Com Chico Quando ele Entrou na sala O Chico Olhou para ele E falou assim Meu filho Seu filho Está bem E muito bem Graças a Deus Mas ele está Muito preocupado Com o Senhor Com essa sua Angostia Com essa sua Revolta Porque tudo isto Está fazendo Muito mal Ao seu coração Nós nos conformamos Em sermos O que somos Então Como diz Dorival Caim Nós caímos Na síndrome De Gabriela Eu nasci assim Vou ser assim Vou morrer assim Nós não Damos o direito De nos modificarmos Isso quando eu falo Aos nossos amigos Eu estou me referindo A mim próprio Que seria hipocrisia E eu falar disso Não me colocando A carapuça Paulo de Tarso Compreendeu isso As portas De Damasco Não recalcites Contra os aviões Então Eu escrevi Não recalcitrar Contra os aviões Significa Não oferecer Resistência Não rebelar-se Não revoltar-se Não voltar-se Contra os aviões Que Neste caso Representa Os obstáculos Da vida Oferecidos Por Deus Para que possamos Evolver Olhamos Olhamos Aparelhados Aparelhados Por Deus Para espíritos Como nós Que precisamos Crescer Vinde a Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que estáis Sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Tomai sobre vós O bom jugo Que é leve E suave O jugo Nada mais é Do que a observação Dos ensinamentos De nosso Senhor De Jesus Porque eles Vão nos recordar Jesus Ele mesmo Nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida O caminho Sou eu Ninguém Vai ao Pai Se não Por mim E aí Ele nos dá A receita Qual é a receita? Aquele que quiser Vir após Nego Negue-se A si mesmo Tome A sua cruz E me siga Porque ele Mesmo Nos alertava Nem todos Que dizem Senhor Senhor Entrarão Nos reis Dos céus Mas aquele Que faz A vontade Do Pai A vontade Do Pai Qual é Para os seus filhos? Qual é Eu tenho Filho Quantos Aquilo tem Qual é a nossa Vontade Se não Pelo Crescer Se desenvolver Mas de forma Honesta De forma Correta Uma coisa Nós podemos dizer De Salmo de Tarso Ele era Um homem Extremamente Correto Salmo Ele amava O Deus Dos exércitos Mas desde A sua infância Era um homem Extremamente Correto Ele Ele Ao mesmo Tempo Que ele Era Odiado Por muitos Também Amado Por outros Esse Escrudido Diabo Tinha inveja Dele Porque ele Era Incorruptível E E um Corruptível Quando Vai A portas De Damasco Quando ele Chega As portas De Damasco Salmo de Tarso Agora Vou dar um Poquinha De spoiler Ele Vem Recalcitrando Ou seja Analisando Tudo aquilo Que ele Vinha Passando Na sua Vida Ele Tinha Tudo Pessoal Ele Tinha Dinheiro Ele Tinha Poder Ele Tinha Ele Era Doutor Da Lei Num Cargo Do seu Professor Chamado Gamaliel Que era O principal Dos doutores Da Lei Ele Tinha Tudo Mas Não Tinha Paz E ele Pensava Consigo Eu Não Tenho Paz Eu Tenho Tudo Mas Não Tenho Paz Frustrado Porque havia Perdido O amor Da sua Vida Moça Maravilhosa Que se Se tornou Cristão Imagine ele Doutor Da lei Vendo a Moiva Do seu Amor Infinito Transformada Cristão Ele se Revolta Ele Ele Entendia O Sentimento Dos Cristãos Que Eram Chamados Homens Do Caminho Naquela Épo Porque Eles Maltratavam Eles Eram Rudes Com Essas Pessoas Mas Eles Mostravam Uma Serenidade Que Não Tinha Taman Estevão Era Irmão De Abigail E Foi Apedrejado Por Ordem De Quem De Salve Em Neste Livro Nós Encontramos Uma Passagem Maravilhosa Porque No Apedrejamento Ele Já Quase As Formas Da Morte Ele Vê Jesus Cristo A Sua Frente E Estevão Diz Para Jesus Não Lhe Senhor Não Lhe Eximute Esse Pecado Quando Salvo De Tarso Percebe Tudo Aquilo Ele Fica Maravilhado E Ele Questionava Isso O Homem Que O De Apresentar Me Perdoa Quantos De Nós As Carregamos Coisas No Passado Porque Recalcitrar Também É O O O O Se E Virar As Costas Para O Ficar Preso Ao Passado Me Lembra Uma Passagem Maravilhosa Maravilhosa Que Está Na Bíblia Em Gênesis Que Chama A Mulher De Ló A Mulher De Ló É Aquela Que Se Transforma Em Pedra Quando Estão Fugindo De Sodoma Em Pedra De Sal Porque O Anjo Do Senhor Diz Para Ela Não Olhes Para Atrás Porque Olhar Para Atrás É Estacionar É Ficar Preso Por Que Ela Olhe Para Atrás Porque O Seu Coração Ainda Estava Em Sodoma A Sua Casa Estava Em Sodoma O Seu Passado Estava Em Sodoma Ela Perdeu A Oportunidade De Olhar Para O Futuro Olhar Para A Grandos Idade Lembremos De Jesus Cristo Quando Ele Curava Um Paralítico Ele Dizia Levanta Te E Anda Levanta Não Olhes Para Trás Pega Tua Maca E Anda Quantos De Nós Ficamos Amarrados Ainda Maca Olhando Para Atrás Apegados Ao Nosso Orgulho A Nossa Vaidade Eu Não Vou Mudar Uma Vez Um Amigo Meu Amigo Chegou Para Mim Eu Não Aceito Espiritismo Eu Perguntei Para Ele Você Já Leu Alguma Coisa Não Então Por Que Você Não Aceita Porque Eu Não Aceito O Que Eu Vou Falar Para Camarada Deus E Quantas Vez Nós Somos Assim Recalcitrantes Com as Coisas Eu Não Vou Dar Nós Somos Assim Com o Coio Ah Eu Sou Branco Ah Eu Sou Espírita Ontem Mesmo No Fantástico Eu Estava Observando O problema Que está Vendo Nas Religiões Quebrando Imagens Fazendo Isso Fazendo Aquilo Quando Na Realidade Religião Significa Religar A Criatura Ao Criador Mas A Essência De Todas As As Religiões Tem Que Ser O Amor O Apóstolo João Em Atos Dos Apóstolos Já Nos Ensinava Meus Filhinhos Amem-se Porque Deus É Amor O Apóstolo Pedro Diz O Amor Cobre Multidão Dos Nossos Pecados Mas Eu Não Mundo Eu Não Mundo Essa Que é Verdade Nós Não Queremos Mudar Olha Pessoal Eu Vou Dizer Uma 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 O Professor Herculano Pires Outro dia Estava Estudando O Professor Herculano Pires E Ele Nos Traz Uma Mensagem Muito Grande Muito Importante Para Todos Nós Que somos Espíritos De Que somos Cristãos Ele Diz Assim Se Pleiteamos Sermos Espíritas E O Que Sermos Cristãos O Sejamos De Fato E Para Nos Tornarmos Cristãos De Parto É Preciso Seguir O Ensinamento De Jesus Neve-se A Si Mesmo Tome A Sua Cruz E Me Siga E Foi Isso Que A Transformação De Saulo Para Paulo De Tarso Foi O Que Ele Fez Foi O Que Ele Mais Se Dedicou Com Luta Com Muita Luta Porque Nós Sabemos Que Não É Fácil Nós Sabemos Que Não É O Apóstolo Paulo Ele Tem No Capítulo Da Primeira Carta Timóteo No Capítulo 4 Versículo 16 Ele Diz Assim Tenho Cuidado De Ti Mesmo Veja o Bem Tenho Cuidado De Ti Mesmo Cuidado De Si Orar E Vigiar Tenho Cuidado De Si E Da Outra Porque A Doutrina É O Que Nos Assigia A Doutrina É Que Nos Faz Melhorar Por Isso Jesus Muito Sabiamente Nos Ensinou Orar E Vigiar O Outro Esse Que É O Problema A Gente Procura Sempre Orar E Vigiar Vigiar Um Mas Não Nós mesmos Orar E Vigiar Significa O Que Vocês Estão Pensando A Fórmula Como Você Que Preconceito Você Tem De Cor De Raça De Gênero Quando Na Realidade Nós Precisamos Nos Amar Persevera Nestas Coisas Olha Que Coisa Bonita Persevera Nessas Coisas Luta Nessas Coisas Fazendo Isto E Salvarás Veja Tensalvarás Não Tensalvarás E A Gente Não Entende Que A Gente Salvando A Gente A Gente Salva Outra Um Amigo Uma Vez Me Deu Uma Mensagem Uma Ideia Tão Bonita Que Ele Diz Assim Se Apagar Essa Luz Ficarmos Em penumbra Total Mas Alisandra Acende Um Fósforo A Atitude De Acender Um Fósforo Um Fósforo É Nérito Dela Mas Ela Beneficia Com a Luz A Todos Nós E É Preciso Fazermos É Preciso Fazermos Que Todos Nós Brilhemos Mas A Nossa Luz Às Está Apagada Por Causa Do Nosso Orgulho Da Nossa Manidade Do Nosso Egoismo Na Nossa Sensação De Posse Minha Esposa Meu Filho Meu Carmo O Primeiro Salvo Como eu disse No Início Ter O Segundo Paulo De Tarso Ser Ser Correto Ser Cristão Ser Amorável Ser O Peço E Salvarás A ti Como Aos Que Tenham Ou Seja Aqueles Que Estão A Seu Muito Tem O Tempo Hoje Percurso Meus Amigos Quando Eu falo De Repetir Sobre Nós Mesmos É Isso Porque Naquele Momento Que Eu Comentei Com Vocês Que Ele Vinha Repetindo Sua vida Sua vida Ah Se Se Tivesse Se Eu Tivesse Com Meus 24 Anos O Conhecimento Que Eu Tenho Hoje É Impossível Não Faz Sentido Bom Vitor Vitor Escrecior Francês Do Século XIX Ele Escreveu Assim Não se Vence Na vida Não se Vence Na vida Sem luta Eu Acrescento Tira a luta E coloca Não se Vence Na vida Sem esforço Não se Vence De forma Nenhuma Na vida Sem esforço Então Nas Fornas De Zamasco Salmo De Tarso Recompensando Em tudo aquilo Fazendo Uma análise De sua vida Ele Vê Uma luz Que Transcende Todos Os Matizes E Vê Surgir Daquela Luz Um Homem Majestático De Uma Beleza Maravilhosa Que Vira Para ele Diz Assim Salmo 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 Porque Ele Pensa Reperto De Amor Ele Sente Aquela Emanação De Jesus Cristo O Envolvendo Com Tanto Amor Que Ele Cai Dos Olhos E Começa A chorar Copiosamente E Pensa Meu Deus Os Cristãos Os Homens Do Caminho Estavam Certos Estêvão Estava Certo Apigaiu Estava Certo E Aí Ela Continua Analisando A sua Própria Vida Salmo Salmo Porque Ele Percebe Aí Ele Diz Eu Sou Jesus Aqui Tu Percebes E Aí Ele Põe a mão No peito Assim Se torce Mais Muita Vergonha De tudo Aquilo Que Ele Fez Ele Pece Eu Tenho Que Modificar Eu Tenho Que Melhorar E Jesus Ele Percebe Jesus Se Aproxima Dele E Toca No Ombro Dele E Foi Aí Que Ele Tem O Primeiro Conselho A Primeira Recomendação Não Recalcile Outros Amigos Porque Ele Não Entendia Que Desde O Primeiro Momento Que Ele Encontra Com Estevão Desde O Primeiro Momento Que Ele Encontra Com Os Cristãos Os Homens Do Caminho Já Era Um Chamado Mas O Orgulho A Vaidade A Sua Forma De Pensar Sua Forma De Ser Não Permitiam Que Ele Enxergasse Mais Longe Ao Ponto Que Ele Conversando Depois Da sua Em Já Em Damasco Com Ananias Ele Diz Assim Eu Precisei Ficar Três Dias Cego Para Enxergar Com os Olhos Do Espírito É Preciso Que Nós Comecemos A Enxergar Não Julgar Olha A A A A A Inicio Da Lição Da Noite De Hoje Não Julgueis Para Não Serem Julgados Porque Com a Medida Que Medirem Serem Medidos Quem Somos Nós Para Julgar O Outro Quem Somos Nós Para Julgar A Preferência Do Outro Eu Gosto De Azul Do Verde Ele Gosta Do Amarelo E Nós Colocamos Uma Barreira Então Não Serve Se A Lúcia Gosta De Vermelho Para Ela Homossexual Não Serve Se A Pessoa Não Pensa Como Nós Não Serve Empatia Pessoal Empatia A Sequência Do Não Recalcidas É Levanta De Paulo Salve Porque Ele Diz A Primeira Provisão De Fé De Salve Dados É O Que Queres Que Eu Faça Senhor Ele Não Pede Cargo Ele Não Pede Nada O Que Queres Que Eu Faça Quantas Pessoas Às vezes Vem na Casa Espírita E Querem Cargo Quando Na Morar É O Chão Meus Amigos Eu Quero ler Uma coisa Para Vocês Aos Romanos Na Carta Aos Romanos No Capítulo Doze Paulo de Tássio Escreve E Cabe Salientar Que Paulo Estevam Nos Esclarece Que Muitas As Cartas De Paulo Foram Escritas Por Ele Mas Sobre A Interferência Direta De Estevam E De Nosso Senhor Jesus Cristo Então Quando Eu Ler Essas Coisas Vocês Verão Que São Palavras De Paulo Mas Cuja Essência É De Nosso Senhor Jesus Cristo Capítulo Doze Versículo Dois E Não Vos Conformeis Com Este Mundo Mas Transformai-vos Pela Renovação Do Vosso Entendimento Para Que Experimentais Qual Seja A Boa A Agradável E Perfeita Vontade De Deus Qual É a Vontade De Deus Se Não Amar Nos Homos Os Outros Qual É o Primeiro Mandamento Da Ler Amar Adeus Sobre Todas As Coisas E Jesus Acrescenta E Eu Acrescento E Ao Próximo Com Ativismo No Capítulo Nove Do Mesmo Capítulo No Versículo Nove Do Mesmo Capítulo Doze É Um Capítulo É Um Subitítulo Que Trata O Amor O Fervor A Humildade E A Beneficência O Amor Seja Não Fingido Aborrecie O Mal E Apegai-nos Ao Bem Amai-nos Podialmente Um Só Dos Altos Com Amor Fraternal Preferindo-vos Em Honra Um Dos Outros Respirosidade Respeito Não Sejais Vadorosos No Cuidado Sente Fervorosos No Espírito Servindo Ao Senhor Alegraibos Alegraibos Na Esperança Sente Pacientes Na Tripulação Perceberai Na Oração Comunicai Com os Santos Nas Suas Necessidades Segui A Hospitalidade Abençoai Aos Que Nos Perseguem Abençoai E Não Nos Amaldiçoe Alegraibos Alegraibos Com Os Que Se Alegraibos E Chorai Com os Que Coisa Lida Sente Unânimes Entre Vós Não Ambicioneis Coisas Altas Mas Acomendai-vos As Humildes Não Sejais Sábios De Vós Mesmos Que Coisa Lida Não Sejais Sábios De Vós Mesmos Eu Eu Sinto Mesmo Todos Nós Trazemos A Essência Divina Do Criador Até A Mais Mil Criatura Do Universo Traz A Essência Do Criador Mas Está Vinculada A Sua Própria Ignorância E Praticando Vamos Olhar No Bem Todos Podem Dar Alguma Coisa De Bom De Melhor O Grande Problema É Que A Gente Exige Mais Do Que A Vigna Pode Nos Dar Porque Nós Esperamos Muito Mais Dos Outros E Bom De Nós Mesmos É Preciso Dar Para Receber Se For Possível Quando Estiver Em Vós Tente Paz Com Todos Os Homens Que Coisa Maravilhosa Portanto Se Teu Inimigo Tiver Fome Dá-lhe De Comer Se Tiver Sede Dá-lhe De Beber Porque Fazendo Isto Anuntlar As Brasas De Fogo A Sua Cabeça Não Te Deixe Vencer O Mal Não Te Deixe Vencer Do Mal Mas Vence O Mal Com Me Meus Amigos Não É Fácil Não É Fácil Para Mim Mesmo Tudo Que Eu Falei Eu Estou Falando Para Mim Próprio Temos Temos Que Abraçar A Nós Mesmos Amai-vos Uns aos Outros E se Não Jesus Amai-vos A Os Outros A Os Outros Amai-vos Nós Sabiás Mas Nós Não Nos Amamos Porque Se Nós Nos Amássemos Nós Não Tauríamos Coisas Que Às Vez Não Se Vergonha Todos Nós Temos Vergonha Eu Tenho Vergonha De Muitos Atos Que Eu Já Pratiquei Mas Nós Temos O Evangelho Nós Temos Os Ensinamentos Para Encerrar Hoje Eu Estou Trazendo Uma Mensagem Uma Que Está Nesse Livro Mas Quero Antes Isso Lembrar Uma Coisa Deus Nos Dá Chuva Deus Nos Dá A Terra Deus Nos Dá A Semente Mas O Esforço Da Plantação É Nosso Depende Um Exclusivamente Cada Um De Nós Porque Se Nós Não Se Esforçados Nada Muda E Quando A Gente Muda Eu Mudo A Casa Eu Mudo Vizinho Eu Mudo Bairro Eu Mudo Um País Uma Cidade Um País E Eu Mudo Tudo E É Essa Esperança De Jesus Cristo Por Todos Nós Porque Ele Não Vê A Cada Um De Nós Como A Gente Viu Ele Vê O Ser Mortal Que Há Entre Cada Um De Nós E Ele Entende O Quanto Nós Podemos Fazer Porque Meu amigo Elias Ali Ele É Elias Eu Não Sei qual Profissão Dele Ele É Técnico Eu Sei Mas Ele Está Técnico O O Espírito Que Está Aqui Dentro Em Muitas Fílias Cada Um De Nós Transformarmos A Nós Mesmos E Tentarmos Brotar Através Dos Nossos Sentimentos A Grandes Idade Que Cada Um De Nós Tentro Dentre Nós Essa É É Verdade Para Encerrar Não Podia Ser Diferente Né Há Guilhões Há Guilhões E Mãe Aqui no livro Paul Stemler A Mensagem Não Recalcitreis Contra os Aguilhões No evangelho No Testamento Na Píblia Nós Encontramos Da Seguinte Forma Duro É Para Ti Recalcitrar Contra os Aguilhões No Fundo É O Exato Paradas De Emmanuel O Caminho Colutivo Está Sempre Repleto De Alivãs Vejam O Caminho Evolutivo Está Sempre Coberto De Alivãs De Outro Modo Não Enxergaríamos A Porta Redentora Entrega-se Deus Aos Filhos Da Criação Inteira Reparte Com Todos Os Tesouros De Seu Amor Infinito Estimula Os A Se Levarem Através De Mil Modos Diferentes Entretanto Existem Círculos Numerosos Como a Terra Em que As Criaturas Não Se Apercebem Dessas Realidades Gloriosas E Paralizam A Marcha Dormindo No Leito Da E Noção Perante Tal Inércia Os Mensageiros Da Providência Aos Quais Se Confiou A Calefa De Iluminação Dos Que Estacionam Na Sombra Promovem Recursos Para Que Se Verifique O Despertar Cientes Que Dê Que Deus Dá Tudo A Vida Os Caminhos Os Bens Infinitos Os Gêmeos Inspiradores E Só Pede As Criaturas Que Leirijam Os Braços Paternais Esses Divinos Emissários Organizam Os Agriões Por Amor Aos Seus Paternais Por Amor Aos Seus Paternais Nesse Programa Criou Jesus Os Mais Nobres Ensinamentos Incitamentos Não Ensinamentos Incitamentos Para A Esfera Terrestre A Riqueza E A Pau A Fealdade E A Forma O Sofrimento E A Luta São Agriões Ou Oportunidades Instituídos Pelo Cristo A Benefício Dos Homens Cada Existência E cada Pessoa Tem a Sua Dificuldade Particular Simbolizando O Ensejo Bendito Analisa A Tua Vida Situa Teus Agriões E Não Te Voltes Contra Eles Ser Um Espírito Agora É Muito Profundo Para Nossa Reflexão Ser Um Espírito Da Grandeza De Paulo De Tarso Não Podia Recalcitrar Imagina O que Se Pedirá Do Nosso Esforço Vamos Refletir Sobre Nós Mesmos Sobre As Nossas Atitudes Sobre Aquilo Que Pensamos Sobre Aquilo Que Pensamos Vamos Não É Fácil Mas É Um Caminho O Primeiro Passo Ninguém Pode Dar Por Nós A Não Ser Nós Mesmos Agradeço A oportunidade De ter Podido Falar Aos Senhores E A Min Mesmo Rogando A Jesus E A Paulo De Tarso Que Continuem Nessa Batalha Incessante Como Nós Queridos Chico E Tantos Companheiros De Jornada Em Benefício De Cada Um De Nós Mas Cada Um Temos Que Fazer A Nossa Partida Em Benefício De Nós Mesmos Para Depois Fazermos Em Benefício De Próximo E Que Jesus Nos Amado Mestre Amado Jesus Ao Ouvir Senhor As Palavras As Reflexões Da Noite Sobre Este Apóstolo No Amor Paulo De Tarso Este Homem Novo Que Saiu De Si Desconsigo Buscando Ganhar Mundo Através Da Prática Do Bem Da Prática Romano Ajuda-nos Mestre A Não Desistirmos De Nós Mesmos E Não Esquecermos Que A Luta De Todo Dia É Apenas Uma Reflexão Para Que Possamos Caminhar Crescer Conduzirmos A Caminhos Novos E Como Os Apóstolos No Amor Os Pioneiros Do Meu Processo De Luz De Amparo De Sustentação Foram Aqueles Que Nos Deixaram O Legado Para Que Possamos Também Nós Transformarmos Em Seres Melhores Abençoa Jesus A Todos Aqueles Que Te Buscam Mas Também Senhor E Principalmente Aqueles Que Nunca Ouviram Falar De Ti Para Que Teu Amor Envolva Estes Exegiões De Caminho E Que Nós Através Das Vibrações Da Luz Do Amparo Da Expansão Do Amor Possamos Também Vibrar Por Cada Um De Nossos Irmãos De Caminho Abençoa-nos Mestre Amado E Amparo-nos A Todos Para Que Sejamos Melhores Amigos Do Que Somos Hoje Dá-nos A Tua Paz A Tua Proteção E O Teu Amor E Filipe Assim Se Paz Tua 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 O que é isso?